Sim, mas não é só que tem o referéndum que se atendia, então tem uma discussão sobre se o referéndum está válido, ou não. Aparentemente, tem uma pessoa que tem um direito de voto, aparentemente, não tem direito de voto. Mas há uma ainda, a mediadora já é partida na mesa, conjuntamente com ele, nós assinamos, nós dialogamos. E me quer reunir um bom ambiente, o senhor Teo Cruz, a compreender. Não é só para ir um referéndum, mas não tem necessidade para ir um referéndum, mirando isso com a maioria dos trabalhadores de Arupark, que está afiliando sindicatos. E, meanwhile, profitei de como sete ou oito de empregados não há capazes, que estão dando direito de voto também, que mesmo que eu ir um referéndum, também é como eu falo, mas a pessoa não vai voltar no referéndum aí, sem dúvida. Então, eu tenho espírito aí, o senhor Cruz, aquele que está prudente para reconhecer o sindicato, está como representante de trabalhador de Arupark. Mas, nós estamos reunindo um pouco com o board de Arupark, para compartilhar o pensamento. E, se está assim, nós vamos voltar para o outro, para nós firmar um protocolo, para reconhecer o sindicato como sindicato para representar a trabalhadora de Arupark. E, nós estamos dizendo que é o Damasco justo, para sobre, me está querendo que não merece uma representação sindical. Temos um pouco, como é o servidor de Chá, que é o empreendedor de Arupark, que é o lançamento de Arupark e a recusão, de lo que agora é implementado no centro de Irã e Estad e Rã de Irã e Estad. Nós vamos lá, quanto a polêmica é a lanta, e quinta carregaturas do Lóquina é o trabalhador de Arupark. Quando há um tratado, nós vamos lá, que é uma situação de dia e dia, mas é muito bonita para ir para quem ainda se vai trabalhar, ou para que isso passem as placas, mas isso é o desafio. Então, é uma coisa que nós vamos lá, que é uma paz, que é uma coisa que nós vamos lá, que nós vamos lá gritos. Se virmos lá, que pode se casar em todo dia, ou seja, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, eu sei que a gente tem um trabalho com o mestre, que tem uma serenidade para cumprir com ele. E tem mais fatores também, que eu quero que os trabalhadores de aropar que tem direito para o melhor benefício no secundário. E eu quero que tenha um futuro muito cercano, se chegar a Sinaléu, que já era só o amor, e decidir que está firme o protocolo, que está reconhecendo o sindicato como sindicato que está representando o aroparque, o qual eu não quero, sem dúvida. Então, eu quero que a gente tenha um protocolo temporário para ter uma solução para o problema que tem atualmente. Então, para fazer um contrato coletivo, agora vamos fazer uma companhia nova, que nós desejamos que a companhia de aroparque para ganhar um contrato coletivo com o espécie de aroparque de aroparque, que é uma solução para o aroparque, que é uma solução para o aroparque, Mas, praticamente, é quase impossível para, sobretudo, a companhia com o aroparque para demonstrar o direito de existência. Então, igual também, verdadeiramente, o que a companhia tem que gerar. O que a companhia tem que gerar.